Bom, eu acho que hoje dá pra gente se divertir bastante, né, Nevasquinha? Porque como a gente tá preso aqui, né, tá os dois algemados aqui o dia todo, 24 horas Então a gente vai precisar aí fazer várias coisas, né, a gente vai precisar brincar e tudo mais Eu acho que eu posso colocar esse basquete aqui pra gente brincar Uou, eu sou muito, 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 muito bom Flashzinho? Ah Quê? Eu não sei o que aconteceu, não, acordei esse menino aqui do meu lado, abraçada Você tá algemado também, Flashzinho, junto comigo, olha só, tá eu, bem 10zinho, a Nevasquinha, estamos algemado 24 horas E pelo jeito parece que você, o bebê Flash, tá algemado 24 horas com a bebê Super Gil Olha, vou te falar, bebê Flash, eu já fiquei 24 horas gemado com a Super Gil e ela peida muito Ai, não acredito, eu já não gosto dela, ainda fica peidando Foi embora, foi embora Bom, pra passar essas 24 horas aí bem mais tranquilo, eu pensei da gente fazer os jogos, tipo assim, ó, a gente faz os jogos dos casais, né Jogos dos casais? Mas eu não tô casado com ela Não, mas você tá junto com ela, você tá algemado com ela, então basicamente você é o casal dela hoje Ai, pode ser, então, fazer o que? Não tem o que fazer, eu vou ter que ficar com ela, esse trem aqui Toma, aí ó, a bola de basquete tá aí, pega ela e tenta acertar na cesta, vamos ver se é bom Calma aí Mentaliza o que? Calma aí que eu tô tentando Ixi, você é bem ruim, hein, Flashzinho, olha só, vou te ensinar Foi quase, foi quase Olha lá, a ver, o pai é bom, hein Ah, entendi como funciona, deixa comigo, deixa comigo Vem aqui, deixa eu pegar uma distância Deixa eu pegar uma distância Ixi, parou lá em cima, você é ruim mesmo, hein Buguei o negócio, buguei Você é muito ruim, hein Eu sou ruim? É Sou ruim, não, sou bom demais Ó, também tem, também tem umas bolinhas de neve aí que eu peguei pra gente jogar futebol também Vai, vai lá no gol Ó Vem cá, vem cá, goleiro Vai Ó, vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela, a nevasquinha no gol e eu vou ser o atacante, beleza? Beleza, vou deixar a minha também no gol aqui pra ela ficar aqui É, é que, é que, é que, é que não dá pra deixar ela no gol porque senão minha mão fica lá também, né? É, faz sentido Então vai então, vamos jogar então, vai ser dois goleiros contra dois atacantes também, vai Então vai, você primeiro chuta, você primeiro, vai Então vai, um, dois, três e... Nove no ângulo, pega lá, flechizinho Toma essa aqui então Uh, peguei, bobão Vai, manda Ó, vê, não pega nem a pau Agora o bagulho vai ficar frio Uh, peguei goleiro aqui, goleiro aqui é da seleção, flechizinho Joga, joga, joga com você Uh, uh, ai, peguei essa, hein? Uh, uh Mas essa menina tá me atrapalhando, essa menina tá me atrapalhando Ela, ela é minha goleira Ela tá me atrapalhando, tô jogando Nossa, mas você quer que levante o gol? Nossa, olha lá, isso daí é onde eu chutei? Você quer que levante o gol mais pra cima? Vai Toma Ave, fui buscar no ângulo, ó Fiz uma, hein? Fiz uma pra Deus ver, hein? Nove no ângulo Toma bem, mas era eu, tá roubando Era eu, toma Ixi, fiquei preso na teia de aranha Ó, agora é Passei pra cima A marcação do flechizinho veio E toma Toma, golaço Toma, toma, toma Toma vários gols aí, ó Toma vários gols aí, ó Vamos fazer o seguinte então Vamos lá pra praia E a gente vai se divertir Sabe uma coisa que eu Que eu tava pedindo pro pessoal fazer aqui? Deixar o like Não Uma montanha russa Se bem que vocês podiam deixar o like também, né? Faz o seguinte Quem que é uma montanha russa Aqui na Vila da Turma do Ovidote Deixa o likezão e comenta Hashtag montanha russa Eu tava pensando em fazer uma montanha russa Que levasse a gente até lá pra praia O que que você acha? Caramba, esse É uma grande montanha russa Uma gigante É, porque aí pelo menos a gente não precisaria de carro toda hora A gente não ia precisar de caixa A gente só ia pegar na montanha russa e ela ia levar a gente Automático, entendeu? Prático É, bem prático, não é? Fala aí Sim, tem que ser prático Eu acho que seria uma boa ideia Também acho O Flashzinho, deixa eu te perguntar Você gosta de ficar algemado ou não? Não gosto Eu sinto mais com ela Ela não gosta Prefere ficar canevasca Como assim? Prefere ficar canevasca? Por que prefere ficar canevasca? É uma gatinha Uma gatinha Olha lá que bonitona Uma gatinha Cuidado com o que você fala, moleque Você tá louco da cabeça? Você tá doido? O pai dessa aqui é o Superman Eu não posso ficar perto dela, não É, é verdade Você tem razão Eu acho que Que o Superman vai ficar um pouco bravo com você Então Meu pai trabalha junto com esse Descobrido isso aí Acabou pro meu pai Acabou pro seu pai Acabou pro você também Vai catar os seis dois Vai fazer assim, ó E plap Ah, mas eu acho que você devia se preocupar Você não sabe quem que é o pai da Nevasca Vixe É verdade Eu não sei quem que é o pai da Nevasca de verdade Quem que é? Ah, eu também não sei, não Ah, e agora? E se for o O Nevascão? Então vai vir congelar você, a tua casa Teu pai, todo mundo Nossa, vai congelar eu inteirinho Até meu oi, meu nariz, minha boquinha Tudo Tudo Vai congelar meu cabelo Meu cabelo vai ficar assim pra cima Meu relógio Vai congelar meu relógio Ah, mas sabe o que eu faço? Se ele me congelar eu viro chama Chamas Chamas Ah, mas também vai depender, né Se você é o mini chaminhas Ele é super geladão Ah, é verdade Ele vai ser super gelado Então significa que o gelo dele vai ser mais forte que o meu fogo Sim, exatamente Meu Deus do céu Eu não tava imaginando isso Você tá com... Por que você tá com a bola de basquete ainda? Com a bola de basquete? Tô não A bola de basquete ficou lá dentro Agora você não tá mais Ah, você tá... Você tá achando que eu sou o que? Um bobão? Vamos, acho que o seu esporte preferido é o basquete É, também Eu gosto muito do basquete Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra praia então Pra gente nadar Aproveitar Já que a gente tá algemado Pelo menos passar o tempo de férias, né Espera eu Espera eu Tem que esperar eu Por que tem que esperar você? Tô da hora? Tô da hora Eu não gosto de ficar pra trás, não E olha que você é o flash, hein Imagina Nossa, devia ter ido correndo, né Eu mosquei É que você não entende Você não entende É que eu pego e me transformo no XRL8, rapaz XRL8? Nossa, é verdade, né É, eu me transformo no XRL8 Quero ver você pegar eu, bebê flash Você não pega o bebê XRL8 mais nunca na tua vida É doido Eu sou o rei da velocidade Eu não, né Meu pai Mas eu sou o mini rei O príncipe Príncipe da velocidade Príncipe da velocidade Só se for o príncipe do porco Aqui, ô, porco Não machuca os animais O pai me ensinou Não pode machucar os animais Você é o príncipe do porco Só se for, rapaz Mas aí, pronto Tô com uma fome Para Você falou que não pode matar os animais Você vai lá e mata Eu só dei Eu só fiz um carinho nele Você foi lá e matou Não matei Matou Botei ele pra dormir pra sempre Matou Não, tá descansando Matou é uma palavra muito forte Tá descansando num sono eterno, né Exatamente Tá vendo Tá Eu tô bem nele Tá bom Eu tô entendendo mais ou menos O que você tá falando Mas eu não tô Compreendendo Isso Você sumiu e apareceu do nada Como assim sumiu e apareceu do nada Eu tô aqui sempre, fi Tá louco Você até transportou e voltou Que poder é esse Você não me contou Ah, é mais um alien Ele chama Gasparzinho Ah, você tá mentindo pra mim Ele tá mentindo Eu tenho certeza Perguiu que ele tá mentindo Não tô mentindo É verdade É o Gasparzinho Ah, entendi Eu queria fazer um castelo Você sabe fazer um castelo? Não sei fazer um castelo Castelo Eu não É Bem que eu sei Olha só Tem um castelo que tá aqui, ó Sendo montado Talvez a gente possa fazer algo legal nele Calma aí Deixa eu abaixar essa torre aqui Esse é um dominó Se tira um Cai todos É, porque Vamos supor que é uma torre, né? Isso aqui Te ajudava Aqui, ó Vem cá Entra você e a E a Super Gilzinha aí Vem cá, Super Gil Vem cá, vem cá, vem cá Pronto Pelo menos agora Você vai passar Os seus 24 horas aí Trancado, galerinha E se vocês gostaram do vídeo Deixa o likezão Até o próximo vídeo Falou e tchau